O inverno chegou e você está com um chuveiro que não está esquentando direito, olha só, corre já para 4A elétrica porque aqui você vai encontrar chuveiros e duchas que você não vai querer sair mais do seu banho. Olha só, tem da marca FAMI, essa ducha que você está vendo agora, olha só que maravilhosa, gente, dá até vontade de tomar um banho agora. Tem da marca Lorenzetti também, tem chuveiros, torneira elétrica em vários modelos, duchas eletrônicas que além de estar em ótimo preço, é uma alta economia que você vai ter na sua casa, de energia. Vale a pena você conferir, venha já aqui para 4A elétrica porque os funcionários vão estar te explicando qual o melhor produto, qual a funcionalidade de cada produto também, o ideal para a sua casa. A loja é enorme e você encontra vários produtos também, pressurizadores, ducha higiênica e vários lançamentos como a FAMI também que tem a novidade aqui na 4A elétrica, eles fecharam parceria de inverno em ótimos preços, produtos de qualidade. Corre já para 4A elétrica porque você vai adorar, eu tenho certeza. Aqui fica na rua Padre João Álvares, número 598, na Vila Galvão, em Guarulhos, o telefone para contato 3429-0900. Corre já para cá porque a 4A elétrica está cheia de lançamento, novidades para você.